a galera 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 boa noite tô aqui em casa aqui sem sono tinha nada que fazer né perdi o sono resolvi gravar um vídeo aqui uma coisa que eu tava procurando aqui eu falei se eu vou gravar um vídeo para tirar algumas dúvidas às vezes tem alguém que tem dúvida a gente tira as dúvidas né não é essa a finalidade do canal mas algumas dúvidas também é bom quem tiver dúvida pode ser tirada algumas dúvidas né e eu falo assim como compartilhar o link do meu do meu facebook do meu instagram né minhas redes sociais no youtube né que a gente quer que a pessoa ver a gente também lá no ver nossos vídeos lá no como eu eu posso muito postar meus vídeos no 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 facebook até que estragando no meu instagram não posso muita coisa não eu posso mais no facebook tem mais mais intimidade com o facebook aí eu resolvi gravar esse vídeo ensinando como copiar o seu link do seu facebook do instagram para você deixar na inscrição dos seus vídeos no youtube beleza vamos lá o passo a passo bem rapidinho aqui para não ficar cansativo vamos lá eu vou entrar aqui no facebook né senta no facebook assim que sentar no facebook vai clicar aqui no seu no seu seu perfil aqui ó adicionar aos stories aqui do lado de adicionar os stories em três pontinhos você vai clicar esses três pontinhos e lá embaixo copiar link tá vendo que apareceu lá link copiado já aprendeu copiar o link do facebook né vamos aprender copiar o link agora do instagram beleza o instagram mesmo jeito você entra no instagram normal como você tivesse indo ver uma foto sua coisa assim e tal você clica lá embaixo no seu você pegar o seu perfil perfil aqui você acha que eu sou assento né aí você pega aqui pega aqui pega aqui pega aqui o vídeo aqui da minha filha minha filha aqui é aí você vai acima aqui ó nos três pontinhos copiar link também isso você faz um de cada vez né lógico quando você quer colocar o seu link do facebook você faz isso no facebook leva lá depois você volta e copia é um por vezes não consegue levar os dois de uma vez igual fiz aqui não só tô fazendo demonstração deu o link copiado agora vou ensinar como colocar lá no na inscrição do vídeo e lá no youtube beleza nós vamos lá para o youtube agora e você vem aqui youtube youtube né youtube você clicou aqui e aí eu tô abrindo óbvio na internet que parece também tá meia também é pesada aqui né então vamos lá você clica aqui ó youtube e aí o que eu quero que você entrar no seu canal o canal o canal é meu canal aí canal é de soares e você escolhe um vídeo eu peguei esse vídeo aqui por exemplo do 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 que eu tô cantando aqui ó você vem aqui ó baixo dele aqui ó tá vendo esse vídeo meu aqui Abaixo dele que tem três pontinhos Você clica nos três pontinhos E vem editar vídeo Assim que você editar vídeo Aí você vem e coloca aqui Descrição do vídeo Aí você vem lá E Por exemplo Segue nas redes sociais Vou até fazer aqui Segue 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 Sou lento para digitar Segue nas Reis Sociais Também Vou colocar um Com parênteses aqui Tá aqui Tem nas redes sociais também Agora eu já estou com o link copiado Só vou colar Colar Tá vendo Colar lá Colei Agora Agora é só salvar Meu Instagram vai ficar aí já A pessoa que entrar nessa inscrição do vídeo aí Nessa inscrição do meu vídeo Já vai ver Já vai ver Meu Instagram Do mesmo jeito que você faz com Com o Facebook Agora eu vou ensinar também Como você pegar o link do canal de um amigo seu E Colocar no Na mesma inscrição Eu quero indicar Tá o amigo Aí você vai e coloca na mesma inscrição É O canal de um amigo Eu vou estar ensinando isso Entra aqui na inscrição Aqui é meu amigo Reginaldo Tá vendo Esse aqui é o amigão Aí eu vou entrar no canal dele Tá vendo Aí você vem nos três pontinhos Tá em cima aqui Tá vendo Por cima da minha foto Clica aí Compartilhar link Tá vendo Aí você vem aqui Copiar link Tá copiado Agora você volta Entra no seu canal Ó Vou entrar no meu canal Ali em cima Ó Canal Sentou no canal Aí você pega Qualquer um vídeo Vou pegar aqui abaixo Aqui ó Nesse vídeo aqui ó Eu já puse O Canal do meu amigo Reginaldo Quem entrar nesse Nesse vídeo aqui E clicar Nas inscrições Desse vídeo abaixo aí Vai achar É A inscrição Do canal Do meu amigo Reginaldo O link Do canal Eu vou clicar Aqui Vai começar Tipo tocar A música Ó Não vou deixar Tocar Não vou deixar Tocar Aqui Aí você clica Aí Esse link aqui Já é do meu amigo Reginaldo Quer ver Eu vou clicar Ó Já foi direto Do canal dele Tá vendo E é assim Que a gente Indica um amigo A gente coloca As redes sociais Da gente Nas inscrições Do canal Quem gostou Curte Compartilhe Se inscreva No canal Deixe seu like E Deus abençoa Grandemente A vida de cada um E um abraço Fique com Deus